Fala meus queridos seguidores, pra você que lava o seu carro em casa, dica muito importante aí ó, tô com detergente neutro, muitas pessoas usam isso aqui por conta de ser barato e tô aqui com o shampoo neutro, aparentemente mais caro, duas, três vezes mais que o valor de um detergente, só que beleza, o detergente aqui, isso aqui rende muito, o detergente rende muito, faz muita espuma diferente aqui do shampoo neutro, tem shampoo neutro que você tem que colocar bastante pra fazer bastante espuma e limpar bem, então na lógica, além de você pagar mais caro no shampoo, você ainda tem que colocar uma quantidade a mais, gastando mais, esse aqui é mais barato, então com a quantidade mínima assim você já faz bastante espuma, só que tem uma diferença, e muita gente fala, ah mas eu lavo com detergente, meu carro tá beleza, igual o dos outros, tem uma diferença galera, seu carro, sua pintura do seu carro, ela pode ser danificada por falta de experiência, não que o detergente neutro seja ruim pra lavar o seu carro, não é isso, muita gente lava, só que tem uns pequenos cuidados que você tem que tomar, no meu carro, eu só uso shampoo neutro, uma, porque a pintura é preta, a pintura preta risca mais, desgasta mais, então eu procuro usar shampoo neutro, porém, pra uma limpeza eficaz, uma limpeza top mesmo, eu já usei também, detergente neutro, não sou de usar, não sou a favor, mas também não sou contra quem usa, porque também, vamos dizer, umas duas, três vezes por ano, duas, três vezes por ano, pra fazer uma limpeza mais agressiva, mais forte, eu uso detergente neutro, só que tem um porém, toda vez que eu vou usar detergente neutro, é quando o tempo está estável, não está sol, tá um tempo razoável, meio frio, assim, por quê? Isso aqui, pra quem usa muito detergente, no tempo de calor, acaba desgastando a pintura do seu carro, porque isso aqui é muito forte, é muito corrosivo, o poder de limpeza desse detergente aqui, não só desse, como os demais também, é muito forte, diferente do shampoo neutro, é uma suavidade, bem neutra mesmo, bem pouca mesmo, e não tem perigo pro seu carro de estar perdendo a tintura facilmente, então vamos dar um exemplo aqui, se eu usasse no meu carro, detergente neutro, durante 10 anos, usando detergente neutro, e 10 anos durante esse, então a diferença aí, vou desgastar o meu carro 5 anos, entendeu? 5 anos aí eu perdi, só lavando com detergente neutro, se eu sempre utilizasse sabão neutro aqui, ó, o shampoo neutro, que é no caso esse aqui, eu ia conservar o meu carro por mais 5 anos, a pintura ia estar conservada por mais 5 anos, ia estar novinha praticamente, então essa é a diferença, porque o nosso clima do Brasil é muito quente, entendeu? Então, se você deixa detergente, vamos dizer que você está lavando com detergente, e não lava direito, sobra algum residinho, se fica na pintura, o sol vai torrar aquilo lá, já o shampoo neutro, beleza, a gente joga água limpa, bonitinho, mas nem 100% a gente consegue tirar todos os resíduos, às vezes sobra um pouquinho de shampoo neutro, e se acabar sobrando, ele não queima tanto a pintura, ele não queima tanto com a pintura, quanto o detergente aqui, ó, esse detergente neutro, entendeu? Então, resumindo, se você deixa detergente no shampoo neutro, não consegue tirar todo o excesso, na hora que você for sair no sol, você vai desgastar mais rápido a sua pintura, diferente desse. É por isso que eu sempre recomendo o shampoo neutro, porque aí você vai fazer uma lavagem segura e vai conservar a pintura do seu carro por muito mais tempo, ainda mais se você tirar todo o excesso mesmo, lavar bem lavado, passar um paninho, secar e evitar de sair no sol durante aquele tempo ali, para evitar esse tipo de resíduo que fica para o sol não queimar. Então, essa é mais uma dica aí, se gostou, deixe o seu like, deixe a sua opinião, a sua opinião é a sua opinião, a minha opinião é a minha opinião, então eu concordo com qualquer opinião que vocês comentarem aí, eu vou deixar o like e comentar, não vou discordar da opinião de ninguém, tá bom? É até bom que a gente aprende um com o outro, tá bom? Então, comente nos comentários também, deixe seu like, se inscreva e até a próxima!